E aí galerinha do YouTube, bem-vindo ao meu canal Supercell Tutoriais E o vídeo de hoje pessoal, eu vou ensinar vocês a remover a conta Google do celular Lenovo Viber Viber B, modelo A2016B30 Seu modelo é esse, segue aí o tutorial aí pessoal Então vamos lá porque não interessa Primeiramente, o que vocês vão precisar? Só do aparelho celular ou uma rede de internet aí Vocês estão vendo que tá conectado já na minha, Wi-Fi Vocês estão vendo que o aparelho estão pedindo a conta Google Então vamos lá para o passo a passo Pra conectar o Wi-Fi, vocês sabem que é no começo aqui Deixa eu voltar aqui Aqui no começo Pede pra conectar o Wi-Fi Certo? Já tá conectado na minha, eu vou voltar no começo Aqui pessoal, vocês voltam aqui Pra fazer o desbloqueio do conta Google, né? Ignora Próximo Vamos editar qualquer coisa aqui pessoal Vamos ver se vai aparecer aqui Compartilhar Aí nós clica aqui Assistente do Google Fazer login Não, obrigado Aí nós vamos clicar aqui, ó Supercell Não, Supercell não pessoal Nós vamos clicar com Chrome Chrome, vocês estão vendo aí? Aceito Aceito, continuo Continuo Não, obrigado Aqui pessoal, nós vamos digitar Ó Vamos digitar aqui pessoal Ó Sei lá, melhor daqui Super Cell Supercell tutorial Certo? Aqui ó Esse primeirão Aqui tá com a letra maiúscula Fica nele Dê certo aí pessoal Deixa o seu like aí Inscreva no canal aí Ativa o sininho Pra receber sempre novidades Senão eu vou chegar aqui no meu canal Certo? Depois você se inscreve aqui no canal Aqui também Ou escreve no link abaixo aí ó Se inscrever Botão vermelho aí E dá o joinha Pra fortalecer o vídeo Chegou aqui pessoal O que nós vamos fazer? Vamos puxar pro lado ó Eu vou vir aqui até Opa Puxei demais aqui Vou vir até aqui ó Ó Sobre Vai puxando Fica em sobre aqui Aqui em sobre Eu vou clicar aqui ó Supercell Em movimento De ponta Google No celular Celular Lenovo Viber B Aqui pessoal Nós chegando aqui Aplicativo para remover Conta Google Clica aqui Nós vamos clicar aqui ó Certo pessoal? Clica Espera carregar Já deixa aquele like Enquanto vai carregando aqui Nós vamos baixar Esse TRP aqui ó Clica nesse primeiro Esse verdinho aí ó Ó o 6 Clica nele Espera aguardar Que demora um pouco Pra aparecer ó Clica nele Aguarda Aí Aí apareceu isso aqui ó Atualizar permissões Ok Permite Permite Aí chegou aqui pessoal Dá um ok ó Especial Resultivo Não sei o que Não sei o que Essa mensagem Dá um ok Dá um ok Aí tá fazendo o download Ó Certo? Aguarda Aí ó Clica em abrir ó Tem que ser rápido pessoal E abrir pessoal Nós vamos clicar em cima dele ó Vai fazendo isso em todos Qualquer coisa Se der erro Volta de novo Entendeu? Liga fontes desconhecidas Aí nós volto Voltou né Vamos instalar aí de novo Agora não vai pedir Minha fontes desconhecidas Não ligou Entendeu? Aceito Se der erro pessoal Vocês fazem procedimento novo Instalando Às vezes dá erro Tem uns tutorial Que ensina aí Vai concorrer Aí nós vamos nos No vermelho agora Voltamos E clica no vermelho ó Aí dá um ok Fazendo o download Aguarda Às vezes demora Mas aguarda Só que vai aparecer Fazendo o download Aí vai aparecer a opção Abrir ó Ficou olhando ó Ó Ó Vai aparecer a opção Aparecer a opção Abrir Já clica pra abrir Entendeu? É que tá fazendo o download Escondido Entendeu? Ó que terminar o download Depende da internet Vocês é isso pessoal Mas é um arquivo Bem pequenininho Aí apareceu A opção abrir É agora nós vamos Nesse aqui de cima né Esse aqui do baixo Né já fez Então os horários Aí ó Também Instala Olha aí Deu corrompido Normal Depois nós volto De novo instalando Vamos voltar O primeiro A vez o primeiro Que já dá certo Nós vamos fazer isso Até aparecer a opção Abrir Eu quero que nós quer Aí chega lá Põe um Gmail Também não vou adiantar Não vou adiantar o passe Não É ó Apareceu abrir A vez que não aparecer Abrir Tem outros tutoriais Aí mas aparece Mas aparece Que é o Android 6.05.1 Clica aqui ó Nesse primeiro Agora O horário também Instala Se aparecer a opção abrir Você clica a opção abrir Se não clica Vai fazendo esse procedimento De novo Aqui Entendeu Até aparecia Mas já apareceu a opção abrir A vez aparece erro Vou concluir só Mas aqui já apareceu Aí ó Abrir Certo Ficou em abrir Pessoal A jogada é essa Ah por aqui Não deu certo Não apareceu Os três pontinhos Vamos lá E volta Vamos fazendo os seis Aqui Já está instalado Não deu certo Só que nós vai ter que fazer Pessoal Vamos voltar Pelos FRP Não deu certo Não vai fazer assim Então ó Volta Vai voltando devagar Volta Clica de novo Agora vai dar certo Pessoal Três pontinhos Assistente do Google Vamos digitar Letra Chrome Já digitou a letra C Já aparece Ó Vamos clicar aqui ó Apagar esse super céu Que nós já tinha digitado Aquela hora Vamos digitar aqui ó DPC DPC Apk É isso que não dá certo Esse primeiro aqui ó Tem que ser o que tem o 2.06 Esse aqui ó DPC Porque quando lá no Google DPC Se apk Você procura isso aqui ó DPC Clica nele Esse aqui vai dar certo Pessoal Mas serve para outros modelos aí Que tem o Android 6.0 Da Lenovo Motorola Esse procedimento serve mais para motorola e Lenovo Se eles pegar mais aparelho aí Fecha aqui Aí eu vou colocar aqui ó Downloads ó Quando download pessoal É só aguardar Boa na setinha aqui Vamos ver se vai fazer o download Deu ok Está fazendo o download Aí clica em abrir já ó Muito rápido Aí vai vir ele aqui ó O último lá Ó Pelo solar Aí dá para vocês Opa Fiz errado Criando de baixo É no de cima aqui ó O DPC Nós vamos instalar o DPC agora Instala Segue o passo a passo aí pessoal Se der certo comigo Eu não tenho corte esse vídeo Você viu que deu erro Eu já tentei para o outro procedimento Abrir Vamos clicar aqui no primeiro Configurar o telefone Modificar Aí que está falando Tem que estar com a bateria carregada Ou conectado Conectado ao cabo aqui Eu vou pegar um cabo aqui já E conectar ó Está com a mensagem Falando Mas você vai ter o celular Esqueci de falar para você O celular tem que estar com 90% pessoal Esqueci de falar no começo do vídeo aí Certo? Vou conectar o cabo aqui Ó Conectou o cabo aqui ó Tem que estar acima de 90% Aí já pode Quando a gente Cortificar o telefone Já apareceu a mensagem Não fica apagada a mensagem ó Está vendo? Tem que estar acima de 90% Mas com o cabo já dá certo Ó O cabo carregador na força O procedimento aqui É de teste DPC Tem que estar Tem que estar na força Cortificar o telefone Certo? Vai corticar o telefone Certo? Aguarda O aparelho vai voltar Desbloqueado Está quase terminando o vídeo já Pelo teste DPC Não deu certo Mas tenta pelo Não Pelo SRP Não deu certo Mas tenta pelo aplicativo DPC APK Se vocês gostarem do vídeo aí pessoal Dá aquele like Para fortalecer o canal aí Certo? Aqui já pode até Desconectar o cabo Mas eu vou esperar um pouco Dá aquele like aí pessoal Compartilha aí O vídeo aí Fica nos tops aí Do YouTube aí Para não sumir o meu canal Eu estarei sempre E ativa o sininho aí Deixa o seu like Escreva o canal aí Ativa o sininho aí Para sempre receber novidades Do canal aí pessoal De vídeos novos aí Aí Gasta 11 minutos Para desbloquear um aparelho Se nem que isso Levar uma assistência Aí você vai cobrar Não sei Depende do local aí Uns 80 Até 150 reais aí Tem cara que cobra O aparelho vai estar desbloqueado Ó Dá um próximo Agora demora um pouco Porque o celular está desbloqueado Vou ir até o fim pessoal Porque aqui não tem Não tem erro nenhum não Aí nós vamos clicar aqui agora Não Codificar Ok Chego Passa Passa O play já está desbloqueado Pessoal Quase praticamente desbloqueado Mas segue aí Eu vou ir até o fim Para vocês verem O aparelho vai ficar Nessa mensagem aqui Toda hora Aqui já pode ter que adicionar Que está o cabo já Pessoal Mas vocês podem fazer O procedimento inteiro aí O aparelho vai ficar Fazendo essa mensagem Vai ficar travando Ó Toda hora O que vocês vão fazer Desligar o aparelho Dá um ok Não precisa Mas se for possível Ó Desligar o aparelho Arranca a bateria e tira Ó Arranca a bateria e tira Coloca de novo Não precisa Pessoal Mas Se for precisar Vocês fazem Certo Gostar do vídeo aí Pessoal Deixa o like Joinha Aguarda Esse aparelho demora um pouco Para ligar Aí o aparelho volta Desbloqueado Se por acaso Por acaso Por ventura O aparelho voltar Com poucos aplicativos Você faz Uma formatação Por dentro Aqui Vocês podem fazer A formatação tranquilo Que ele não vai pedir A conta Google Entendeu? Faz um backup Aqui ó Aqui ó Agora fica sem conta Nenhuma Vocês fazem Uma restauração Aqui vocês fazem Uma restauração Eu não vou fazer Como vou entregar Para o cliente Vou fazer uma restauração Vai que some algum aplicativo Tique esse aplicativo Aqui Certo? Gostar do vídeo Aparelho desbloqueado Deixe seu like E inscreva no canal Valeu Fui E inscreva no canal